E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e hoje galera vamos mostrar pra vocês o novo, a nova casa, a nova casa sensacional do nosso adorado, Trevão, Trevão se cansou aí do seu trailer, zoadaço né, comprou algo simplesmente sinistro aqui no game mano, algo que talvez você nunca viu no GTA, bom, a gente precisa pegar um helicóptero, porque a única forma de chegar lá é de helicóptero, só pra você ter noção de como o bagulho é sinistro, então já vai deixando o seu like moleque, se inscrevendo no canal, se tá aqui pela primeira vez e se você joga o GTA V online no PC, precisa de grana pra investir, pra comprar, pra gastar, pra fazer inveja aos seus amigos, vai na descrição ShakeMods, resolve o seu problema financeiro, o pessoal tem um pacote mínimo de 750 mil dólares até 20 bilhões, 20 bilhões ou bilhões? 20 bilhões ou é 20 milhões? Não sei, vai lá no site se você quer grana pra cacete moleque, você pode parcelar no cartão e pagar no boletico, então bora lá com o nosso mano, com o nosso Renegade aqui, que parece um Fiat Uno, melhorado, bora lá galera, pegar um helicóptero, não sei se eu vou conseguir controlar ele aqui no teclado, mas eu tô treinando bastante, ó, se você curte esses vídeos de mansões de casas, já vai deixando o seu like, como eu disse no início, e eu quero que vocês dêem notas de quanto, e rapaz, notas é, notas não, valores, quero que vocês comentem aqui, quanto que custaria uma casa dessa, se a Rockstar adicionasse o GTA Online e anota, né, eu vou dar minha, vou dar meu veredice, vou falar besteira, veredito, de quanto que eu acho que custaria, e eu queria que vocês também opinassem, então, é, vamos lá pras montanhas, ó, até que eu tô pilotando bem aqui, ó, no mouse integrado, mouse integrado, tô bem, chegamos, chegamos, olha esse lugar, beleza, que estamos aqui no GTA, deixa eu ver se dá pra mim melhorar um pouquinho mais dessa visão, aí, como, mesma merda, olha lá, cara, a casa, a casa, moleque, é tipo um prédio, e, mano, eu quero, eu, eu espero que eu consiga pousar, véi, espero que eu consiga pousar, olha isso aqui, moleques, Ah, eu vou, mano, eu vou pousar em vídeo, eu vou pousar em vídeo, porque eu sou o bichão, vocês duvidam que eu consiga? Ó, peraí, peraí, que aqui é piloto, eu vou conseguir, quer ver, ó, aqui é piloto de, de, de helicóptero ou de um teclado, mano, bagulho doido, hardcore, que raiz, sem controle, sem controle, vai ficar meio torto, deixa eu dar uma dobradinha aqui, aí, beleza, aí, aé, ah, hum, caiu meio de, quer, não foi no meio, no meio, no meio, mas a gente tá melhorando, piloto que, que pousar assim, mano, tá, tá perdido, bom, eu vou mostrar aqui a parte de dentro pra vocês, dessa casa, olha só a construção, mano, aí depois eu uso aquela câmera bolada que a gente consegue ver com mais detalhes, então, como vocês podem ver, tá nesse local aqui, e o único acesso é via helicóptero, 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 ó, o nosso barraquinho humilde, lugar humildasso, é por aqui, ó, olha isso, mano, ficou muito louco esse prédio, cara, já pensou numa casa dessa na vida real, cara, seria insano, mano, na moral, então, vamos lá, vamos mostrar aqui, nem parece que é do Trevor, né, como vocês estão vendo aqui, ó, tem um barzinho, um barzinho, certo, é, temos aqui a sala, a TV ali, bolada, que é a parte onde a galera senta, certo, é tipo um prédio, mano, tipo um prédio, aí a gente vem aqui, é, parece ser, não, aqui é a cozinha, e essa vista, e essa vista, meu amigo, temos aqui a nossa cozinha, louca, não esqueça de comentar quanto que custaria um barraco desse no GTA Online, mano, aqui é a academia, olha só, seria legal se tivesse um elevador, né, mas como não funciona muito bem o elevador aqui, é, e o banheiro, ó, um banheirinho aqui, humilde também, do lado da, do lado aqui da academia, a pia, os caramba, tem mais um andar, hein, galera, só que quebra, vamos ver se vai quebrar, quebra não, é blindado, mano, eu ia pular aqui, uma vez que se eu batesse no vídeo ia quebrar, tipo, suicide, ó, temos aqui mais uma área, que aqui é o quarto, mano, aqui fica o quarto, ó, TVzinha ali, 30 passando de novo, cacete, aqui é um setup, 3 monitores, sistema de segurança, né, e vigilância, aqui funciona? Não. Tem mais um andar? Caraca, tem mais um andar, moleque, o que que é aqui embaixo? E o escritório, escritóriozinho, show, mesa de reunião, mapa de Los Santos, Los Santos Customs, tem uns pontos ali, né, ó, interessante, ó, legal, né, aqui é a cadeira, tem drogas ali, algumas muambas, que o Trevor é cheio de muamba, né, elogio, quadro, mano, eu quero ver uma parada aqui, pra ver se esse vidro ele quebra, será que esse vidro quebra? Vou dar um tiro, cadê o 38? Será que eles adicionaram, tipo, se eles adicionaram a pistola do, aquela pistola do online? Deve ter adicionado, certeza, aqui, ó, O vidro é blindado, mano Blindadaço, ó Nem, nem trinco o vidro, velho Caraca, olha só Tá quebrando? Não, olha só Quebra não, velho Caraca, blindada a casa, velho Caraca, é blindado Peraí Eu acho que eu não tô com vina infinita, não, pra atirar esse aqui perto de mim Acho que ali dá É, blindadão, mano Galera, o que vocês acharam? Olha isso aqui Que louco, mano Prédio é um sinistro Sinistro Olha isso, mano Olha isso aqui, que louco Enfim, galera Não esqueça de comentar aqui Quanto que você acha que custaria A nota que você dá Eu acho que essa casa custa Esse prédio, né Custaria aí Sei lá, uns 20 milhões 20 milhões Só acesso ao helicóptero Seria legal se tivesse uma garagem Mas não tem Certo? Os vidros ficam tudo furados aqui, mano De bala Olha aí A visão que a gente tem desse lugar Ficou interessante, mano Olha como é que é Fixada aqui, ó A casa Como eu disse Só dá pra vir de helicóptero Helicóptero Colocar ele aqui Certinho, pra ficar bonito Pegar um helicóptero Mais bonito, né Então é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostam desses vídeos Like É nós Tamo junto Obrigado, galera Tua moral Pra assistir Até uma próxima E... Pum Pum